Oi, incríveis! Vamos falar sobre dicas do que assistir na Netflix. Vocês me pediram e eu fiz uma lista. Provavelmente eu estou esquecendo alguma coisa super legal, mas a lista já ficou bem legal até agora. Mania de falar legal. Mas não está em ordem nenhuma de preferência. Eu fui lembrando, eu fui colocando, tá? Eu vou colocar a lista aqui embaixo para você. Uma coisa que eu preciso avisar é que tem umas coisas que pode ter aqui na Netflix enquanto eu estou na Holanda e quando eu chego no Brasil eu sei que não tem ou vice-versa. Então, não é necessariamente, não estou garantindo que você vai conseguir encontrar na Netflix. Às vezes tem no momento, no momento não tem. Ah, os nomes também. Eu coloquei os nomes que eu consegui a tradução, coloquei entre parênteses, tem umas coisas que eu acho que não tinha tradução ou eu não consegui encontrar, tá? Mas eu vou falar sobre cada coisa e fica mais fácil de você achar. Uma série que eu acho super legal, adoro, é a Outlander, que ela tem vários elementos que eu acho muito interessante. Tem bruxaria, tipo, trabalho com ervas e rituais. Tem e fala sobre uma época das bruxas também, porque ela meio que, ela viaja no tempo. É uma mulher que sem querer encontra um portal e viaja no tempo e vive toda uma vida em outro tempo. E em certo momento ela fica indo e vindo. Eu adoro coisas que têm a ver com viagem no tempo. E essa tem isso e tem bastante elemento de... Tem espiritualidade, tem bruxaria, romance, guerra. A segunda é... Que raio de saúde? What the hell? É um documentário sobre saúde que vale muito a pena ver. Assim, eu assisti muito, muito, muito documentário sobre saúde. E esse tá aí na Netflix e é bem legal. O outro que é também sobre saúde... Eu tô olhando aqui do lado, é porque a minha lista tá aqui do lado, tá? Então eu vou ficar olhando pra lá e pra cá. O outro é o Cowspiracy, que é o Segredo da Sustentabilidade, que também é ótimo. Outro que é legal, que não é documentário, é um evento, filmaram um evento chamado Miracle. O nome do cara é Darren Brown. Ele fala sobre hipnotismo. Ele fica hipnotizando as pessoas e falando sobre isso. Mas ele fala bastante também sobre o poder da mente. Quando você acredita, como que tudo é possível. Então é bem interessante. Outro, I'm Not Your Guru. Eu Não Sou Seu Guru, do Tony Robbins. Se você não viu, recomendo muito, muito, muito ir ver. Se você não conhece o Tony Robbins, duvido. Mas vale muito a pena ver. É muito, muito, muito poderoso. Também sobre o poder da sua mente, como você pode se transformar. Ele fala muito sobre... Quando você muda o seu corpo, você muda o seu estado também de espírito. E como que é só... Ele fala sempre assim, numa batida de coração, num segundo você consegue transformar o seu estado emocional. E você está totalmente sob controle. Então, isso é ótimo. O outro é The Last Shaman. Essa eu não consegui encontrar a tradução. E é sobre... Tem na Netflix, pelo menos aqui. E é sobre uma viagem de um garoto. Ele é novo. Não sei quantos anos, por volta dos 20. E ele está em depressão, morando na cidade, já procurou de tudo. Querendo se sentir melhor, ele vai para a Amazônia. Acho que é a Amazônia. Procurar um shaman para fazer uma viagem, todo um tratamento. Incluindo... Eles usam ayahuasca. Isso aqui é todo o ritual antes, o ritual durante, o ritual depois. E ele vai falando como ele vai se sentindo. Para mim, aquilo foi muito legal de assistir. Ele mostra a importância. E que muita gente perdeu isso. Principalmente os adolescentes hoje em dia. As crianças hoje em dia. Que perderam esse contato com a natureza. E aí, como que ele fez todo o trabalho interno. Então, é muito legal de ver, sim. O outro que eu assisti também, não foi há muito tempo atrás. E foi recomendação de um desses mensagens canalizadas. E essa é por um alienígena chamado Bachar. Às vezes eu falo dele aqui. E ele recomendou esse vídeo em uma das palestras. As palestras dele, eu compro... Não é palestra, não é pergunta e resposta. Eu compro online no site dele. Então, não tem como eu recomendar aqui. Também não sei. Tem um pouquinho só em legendado. Esse filme, em português, é Mistério Obscuro. E esse eu encontrei na Netflix. E é sobre alienígenas. O segredo, que esse sim. Não preciso nem explicar. É sobre lei da atração. E se você não assistiu. Eu recomendo que comece com esse. E se você já assistiu há muito tempo. Começa com esse também. Eu tenho uma história legal sobre ele. Vou até contar. Nem tinha planejado contar isso. Mas eu lembro que em 2006 que saiu esse vídeo. E na época eu estava estudando astrologia. Eu estava muito interessada sobre paganismo. E astrologia. E rituais. E ervas. Essas coisas. E aí pesquisava essas coisas online. Antigamente era pouca coisa. Não era tanta informação assim que dava para achar online, eu acho. E era mais fóruns. E aí uma pessoa falou. Tá saindo esse filme. O segredo. E é... O secret. Sobre isso e tal. E explicou. E aí eu fiquei empolgadíssima. Que legal que tem um filme sobre isso. Aí podia pré-lançamento. Aí eu já me inscrevi para o pré-lançamento. E ficou um tempo na lista. Eu nem sei um quanto tempo até chegar. E aí ele chegou no dia que eu estava saindo para uma viagem. Um curso de astrologia. Eu peguei do correio e levei. Quando apareceu a oportunidade de assistir. Eu sugeri para a gente assistir esse vídeo. Aí a turma toda sentada assistindo. E eu empolgadíssima. E eu achando super legal. E algumas pessoas começaram a sair da sala. Um. Depois outro. Depois outro. Depois outro. No final só tinha eu e mais uma menina. E a gente assistiu até o final. E quando chegou no final. Eu falei assim. Vamos dançar. E a gente começou a dançar. Comemorando. Achei super legal. E eu percebi depois. A gente conversando. Que o filme não bateu em todo mundo. Assim. O pessoal que saiu. Não achou muito legal. Principalmente porque. Ficou criticando essa parte. De que eles falam muito sobre. Dinheiro. Né. Materialismo. Eles acharam que não tinha muito a ver. E não gostaram. Mas eu adorei. É um seriado também da Netflix. É o Black Mirror. E eu acho legal porque. Cada episódio. Faz você refletir bastante. A gente assiste com a família. E depois do episódio. A gente conversa sobre. O que a gente achou. O que que. O que que você acha que. Aquilo está representando. É para pensar. Cada episódio. Faz você pensar. É muito interessante. Outro também que eu achei que. Ajudou algumas reflexões. Foi o Minimalism. Que é sobre o minimalismo. Sobre essa vontade. Que a gente tem agora. De se desfazer. Do que a gente não precisa mais. Dos excessos. E de. Só. De manter. Energia limpa. Né. De ficar. Tirando da casa. O que você não está usando. Não ficar acumulando coisas. Então. É. É legal para isso. Para. Reacender. Essa vontade. E de você. Pelo menos para mim. Foi assim. Né. De eu ficar mais. Ativa. Dar mais uma. Ah. Eu sei. Sabe. De você ficar mais. Inspirada. Para continuar. Esse lance. Limpar. E soltar. Desfazer. Outro que eu assisti. Agora. Recentemente. Reassisti. Porque é bem antigo. Acho que é anos 80. Talvez 70. Afinal de 70. 80. Não sei. É bem antigo. É. Contatos imediatos. Do terceiro grau. E é também sobre alienígenas. E porque eu estou estudando bastante. Assim. Lendo bastante. Vendo bastante coisas sobre isso. Que está muito interessante para mim. Nesse momento. Eu sempre achei interessante. Mas. De repente. É porque eu comecei a assistir. O Bachar. Que eu falei antes. É. Eu comecei a ficar muito mais interessada. E então. Já compartilhei com vocês. Sobre outros livros. Que eu tenho lido. E aí. Eu quis assistir esse. Porque alguém falou. Que tem muita verdade. Nesse documentário. E aí. Eu quis ver com outros olhos. E assim. Adorei a experiência. E acho que tem na Netflix. Se não me engano. Um que foi. Foi dica do meu filho. E eu assisti. Mas faz muito tempo. Então eu não vou saber contar direito. Como é que é. Mas é o Hector. E a procura da felicidade. É um cara. A procura da felicidade. Assim. Querendo se sentir melhor. É muito gracinho. O outro. Que é um dos meus favoritos. Sabe. Aqueles que você. Que de vez em quando. Dá vontade de assistir de novo. É o About Time. Questão de tempo. É. Sobre viagem no tempo. Também. E a mensagem no final desse filme. É muito legal. Assim. Muito. Emocionante. E inspiradora. Vale a pena esse. Se você não viu ainda. Esse já viu. Faz um tempo. Legal assistir de novo. Um que é assim. É. Essas loucuras de viagem no tempo. E que faz você pensar. Exatamente. Tipo. De ficar refletindo. Né. Sobre o tempo. Sobre como funciona esse lance. É. O. O. Predestinado. Ele fica indo e voltando no tempo. E a história tem uma. Em certo momento. Acontece uma coisa que você não esperava. Tipo. Dar uma virada na história. Muito legal. Um dos meus favoritos também. O. Sem limites. Limitless. É aquele que o cara. Ele começa a experimentar uma droga. Que faz você. Usar todo. O seu cérebro. Toda a capacidade do seu cérebro. Ele fica super inteligente. Tudo fica. É legal de ver assim. Como que. Eles imaginando. Como que funcionaria. O seu cérebro. Se você estivesse usando 100% da capacidade. Aliás. Falar nisso. Uma mensagem do. Do Bachar. Falando sobre isso. Sobre. Essa ideia que a gente tem. Que a gente não está usando 100% da capacidade do nosso cérebro. Não é muito certo. Está errado isso. Na verdade. A gente usa toda a capacidade do nosso cérebro. 100%. Para fazer parecer. Que só estamos usando os 30%. Ou 50%. Não sei qual é a porcentagem. A gente está usando tudo. Para criar essa ilusão. De que a gente não está usando tudo. Achei muito legal quando ele falou isso. Walt Before Disney. É sobre Walt Disney. Antes dele começar a Disney. E é uma história de paixão mesmo. De como você tem aquilo em você. Que você tem a confiança. De que é isso que você tem que fazer. Que a arte dele. Para ele era importante acima de tudo. E como que ele continuava. Ele tem aquela visão. E continuava. Continuava. As pessoas. A volta dele. Às vezes nem aguentavam mais. Não perdiam as esperanças. E ele continuava. Focado em continuar o trabalho dele. É de perseverança mesmo. E de imaginação. E de criação. Então você gosta dessas coisas. Você vai gostar muito desse filme. O super 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 favorito. É o Interestelar. Interestela. Que tem um momento desse filme. Se você viu. Você sabe do que eu estou falando. Tem um momento que ele conecta as coisas. Aliás tem dois momentos. Que ele conecta as coisas. Os acontecimentos. Que as coisas ficam claras. Ele entende essa conexão com o universo. E é muito legal esse filme. Um que é romântico. É romântico. E tem um elemento. Alguns elementos de lei da atração também. É o Sob o Sol de Toscana. É uma mulher que se separou. E ela vai recomeçar a vida na Itália. Para as coisas mudarem. Ela teve que mudar. Um que é super legal. Que eu estou curiosa. Estou querendo assistir de novo. Que eu lembro que na época. Eu gostei muito. Muito. Assim. Porque tem esse lance. De elementos. Desses elementos. Que fazem a gente pensar. E tem uma mensagem. Em vários pontos do filme. Só que eu não estou lembrando. O que é que eu gostei tanto desse filme. Mas. Então. Vale a pena assistir de novo. Esse é bom. Assistir de novo assim. Que eu sei que eu consegui. Que é o Ender's Game. O jogo do Exterminador. É sobre. É um garoto que. Jogando. Ele é contratado. Ele é. Ele é. Ele é. Escolhido. Para jogar um jogo. Tem muita coisa. Tem muitos elementos nesse filme. Mas eu não vou saber explicar. Porque já faz um tempo. Mas vale a pena. Eu sei que vale a pena. Um que eu gostei muito. Que é muito bonito. Muito bonito mesmo. É um cara que é um fotógrafo. E ele fez esse filme sobre yoga. Como yoga mudou a vida dele. Porque ele é fotógrafo. Você vê as imagens lindas também. Que ele foi tirando. Que ele foi fazendo. E a história sobre yoga. Então. Bem bonito esse. Yoga. Arquitetura da paz. E o outro que é muito bonito também. Que eu já usei alguns elementos dele. No meu blog. Até. Quando eu tinha acabado de assistir. Sobre algumas mensagens desse filme. É. Hugo. É um garotinho. Que mora numa estação de trem. E as conversas. E ele descobrindo as coisas. E conversando com as pessoas. É bem legal. Bem interessante. E em certo momento ele fala assim. Que no mundo não tem peças extras. Que cada peça tem sua função. Cada peça é essencial. É necessária. Eu achei muito bonita essa parte do filme também. Mas é muito lindo o filme. As imagens são lindas. E a história é bonita também. Vale a pena. Então foi. Aqui acabou a lista. Tem mais alguns que eu fiquei querendo. Colocar na lista. Mas eu. Não sei. Não tem. Eu sei que não tem na Netflix. Então eu não quis botar. Me fala dessa lista. Qual que é o que você. Os seus preferidos. Me fala dessa lista. Qual que você ficou querendo assistir. E se você quer contribuir com alguma coisa. Vamos trocar. Continuar trocando ideia aqui nos comentários. Tá? Até a próxima. Não esquece de curtir. Porque você curtiu. Divirta-se. Tchau. 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 Tchau.